Cantei, é uma letra que eu fiz há alguns anos valentes, já, e a música... É uma criança. É o meu paizinho. A música é do Fontes Rocha, Fado e Isabel. E agora, a seguir, vou cantar uma letra do Tiago Torre da Silva, A Noite Que Não Existe, do João Maria dos Anjos. A Noite Que Não Existe, do João Maria dos Anjos. O meu corpo adormeceu, mas a alma não esqueceu a dor do teu abandono. E porque a dor é enorme A minha alma não dorme Quando está cheia de sono E porque a dor é enorme A minha alma não dorme Quando está cheia de sono Passa a noite Vigilante E não cede um só instante Ao cansaço E apresente Embala o meu coração E murmura uma canção Para que o meu corpo sossegue Para que o meu corpo sossegue Embala o meu coração E murmura uma canção Para que o meu coração Para que o meu corpo sossegue Para que o meu corpo sossegue Mais me arrisco Mais me arrisco A noite que não existe E por mais que ela sossegue E por mais que ela sossegue E por mais que ela sossegue Mais me arrisco A que se entregue A noite que não existe Se te chega Se te chega Uma canção Para sorriso A solidão Que de repente Te assalta Vai minha alma Docemente Que dormindo é que se sente Que a noite não nos faz falta Que se vai minha alma Docemente Que dormindo é que se sente Que a noite não nos faz falta Vamos lá Vamos lá